A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É sido bastante bom, é um campeonato bastante competitivo, durante as corridas estão cerca de 200 pilotos, são bastantes pilotos a tentar um lugar para as corridas, só por um 40 de cada classe, isso torna bastante competitivo, a pista fica bastante deteriorada, é bastante bom para treinar e é um objetivo, é ir para lá para treinar e para conseguir evoluir e tem sido bastante bom para mim, sem dúvida. Tu nos últimos anos conseguiste chegar às vitórias, primeiro nos iniciados, também passaste pelos cadeiros infantis, venceste no MX2, percross, motocross, vencendo o motocross, agora é o teu primeiro desafio? Sim, para já o meu primeiro desafio é vencer o motocross da MX1 Elite, trabalhámos para isso, a minha equipa apostou em mim para isso, por isso vou tentar fazer o meu melhor para conseguir fazer esse efeito. Em relação aos pecross, logo após terminar o campeonato de motocross vamos começar a treinar para termos os mesmos objetivos, que é vencer a classe X1 Elite. Tu este ano também, a areia é a tua especialidade e estás a fazer também por participar a nível internacional, certamente estarás na prova da Águeda do Mundial de Motocross e também se calhar objetivos estar presente no Motocross das Nações, um piso de areia Lomel, como é que pensas fazer essa preparação? Sim, também é uma das coisas que eu tenho pensado este ano, sempre gostei de me internacionalizar e espero conseguir fazer o Mundial de Motocross em Águeda, também é bom para mim para evoluir e tentar representar o nosso país é sempre bom. Depois vamos tentar conseguir entrar no Motocross das Nações, só três pilotos portugueses é que vão conseguir esse efeito, eu espero ser um deles e vamos tentar dar o melhor na pista de Lomel, onde tive a oportunidade de treinar já estas vezes estive na Holanda e na Bélgica, o que é bastante bom para mim. Paulo, para terminar, tu este ano estás numa das equipas mais antigas do Pandorama Nacional, uma equipa profissional, a Moto Gomes, podes me falar um pouco dessa tua adaptação a esta nova estrutura, a tua mais-valia, o que é que ganhaste com isto? É sido uma equipa que tenho gostado de trabalhar, tem mais dado em tudo, tudo o que eu preciso eles conseguem-me apoiar, isso é bastante importante para um piloto e a equipa é bastante antiga, tem bastante experiência, consegue-me dar tudo o que eu necessito para as vitórias, para lutar pelas vitórias e para um piloto é extremamente bom e apoiante para conseguirmos evoluir e termos motivação para treinar. Obrigado e boa sorte!